Um casal de idosos acusado de maltratar as filhas, uma delas com deficiência, deve continuar preso. A decisão foi da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ao negar pedido de habeas corpus ao casal que responde por crime de tortura com emprego de violência contra pessoas especiais. De acordo com a defesa, a prisão preventiva dos idosos não atende aos requisitos. Eles sofreram constrangimento ilegal e há excesso de prazo na condução do processo, já que a audiência de instrução e julgamento marcado para o dia 9 de novembro de 2017 foi remarcada para 22 de fevereiro de 2018. Por isso, pediu que os dois aguardassem o julgamento em liberdade e que fossem postas medidas alternativas no lugar da prisão. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz não constatou ilegalidade na decisão do STJ do Rio de Janeiro ao negar o pedido de liberdade. Ela também afirmou que o STJ fundamentou a prisão na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e para evitar a ocorrência de novas agressões.